O que é a minha formação profissional, acadêmica, é bastante esquizofrênica. Eu fiz educação física, me interessei muito por comportamento humano, por treinamento mental de atletas, treinamento físico, inclusive. Depois eu fiz uma faculdade de filosofia, fiz um mestrado em farmacologia, fui estudar drogas alterando a nossa consciência, fiz um doutorado em psicobiologia e depois me formei como psicoterapeuta em coaching ontológico e, posteriormente, filosofia clínica. E, em um determinado momento, eu percebi que tudo isso dava uma sopa boa, porque tudo isso flerta com o comportamento humano, tudo isso flerta com as dificuldades que a gente tem no cotidiano para lidar conosco mesmo, para lidar com as pessoas. E eu percebi que, se tudo isso fosse colocado junto, se tudo isso, de alguma maneira, pudesse conversar, talvez pudéssemos preparar pessoas que têm como objetivo lidar com os dilemas da convivência. E o curso foi se fazendo nesses últimos dez anos e eu acho que hoje todo mundo que tem oportunidade de passar por essa pós acaba tendo ganhos substanciais para a própria vida, para a vida pessoal, para a vida profissional e abre ainda perspectivas de atuar em outras dimensões profissionais. Bom, eu sempre tive muita dificuldade para escolher o título, o nome desse curso. E eu já dei, por inúmeras ocasiões, essa pós-graduação. O último título eu acho que é bem representativo daquilo que você vai encontrar nessa pós. Coaching, filosofia, neurobiologia, aplicado à clínica, à gestão de pessoas e à mediação de conflitos. Bom, eu particularmente acho que esse é um campo minado. A palavra coaching hoje tem inúmeras denominações e o que a gente tem de charlatão no mercado, vendendo sonhos inatingíveis, vendendo sonhos inalcançáveis, com propostas existenciais que garantem que você vai ganhar dinheiro como profissional de coaching e que você vai resolver todos os problemas de todas as pessoas que te procurarem, é algo entristecedor. Mas a verdade é que Sócrates, de certa maneira, na antiga Grécia, já fazia coaching de uma maneira muito mais exuberante, muito mais eficaz do que muitos profissionais de hoje. E é indiscutível também que tem coisa boa no mercado. Às vezes você precisa de auxílio mesmo. A escola de coaching que a gente vai estudar nessa pós-graduação, ela é uma escola séria, que tem uma fundamentação muito bacana, que vem da filosofia, principalmente da filosofia da linguagem, com filósofos como John Surly, como Bertrand Russell, que você pode até ter discordância sobre determinados pontos do pensamento deles, mas eles nos legaram algumas metodologias muito interessantes para investigarmos esse universo riquíssimo que é o universo da linguagem. Porque eu acho que a filosofia é mãe de todos os saberes. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que o ser humano já produziu. Quantos homens já passaram pela Terra e se debruçaram sobre questões importantes para nós, questões relativas ao conhecimento, questões relativas à beleza, questões relativas à convivência, à ética, as relações que a gente tece com o próximo, relações de alteridade. E é uma tristeza que a filosofia, hoje ensinada na escola, é uma decoreba totalmente descontextualizada daquelas nossas inquietações. Mas eu tive bons professores de filosofia que conseguiram me reconciliar com esse pensamento e é o que eu tento fazer nesse curso de pós-graduação. Eu acho que com sucesso, falar com mortos, trazer pensamentos de grande profundidade, mas, acima de tudo, reconciliar esses pensamentos com os teus problemas, com as tuas inquietações e auxiliá-lo a trazer todo esse conhecimento para o dia a dia, de uma forma prática, de uma forma bastante digerível, palatável e, acima de tudo, divertida. Bom, neurociência, eu acho que é uma ciência que chegou para ficar. As práticas investigativas, as novas tecnologias que investigam os meandros do nosso cérebro, elas têm flertado com as questões filosóficas, consciência, livre-arbítrio, tomada de decisão. Tudo isso, hoje, são assuntos na pauta dos neurobiólogos. E, invariavelmente, quando você vai falar de relações humanas, de relações socioafetivas, a grande equação que tenta clarificar esse mistério de quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual o sentido da vida, hoje ela não pode prescindir dos conhecimentos advindos das ciências que estudam o cérebro. Então, é possível, sim, conceder para os alunos, para os participantes desse curso, pitadas de neurociência e que visam conversar com outros saberes, como a sociologia, como a própria filosofia, como coaching de base ontológica. De uma forma leve, de uma forma divertida, com a mais franca participação do alunado, pouquíssimos professores. Eu sou o facilitador principal, que vou estar em contato com os alunos do começo até o fim, concedendo para eles todo o apoio necessário, vivenciando toda uma jornada, uma jornada de modificação interior. É um curso que propõe uma reflexão muito profunda sobre você mesmo. Se você quer ser líder, se você é líder, se você quer atuar como coach, se você quer atuar na área da filosofia aplicada à clínica, se você quer se estabelecer como um consultor na área de comportamento humano, na área de ética, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro, não tem saída. Não tem saída. E esse curso, como diz Michael Sandel, num livro muito primoroso sobre justiça, fazendo alusão à filosofia, é um curso que, muito mais do que conceder para você novos saberes, ele vai retirar de você saberes antigos. Ele vai colocar em xeque algumas certezas que você tem, com o intuito de você ampliar um pouco a tua capacidade investigativa de você mesmo, para depois auxiliar as pessoas a olharem com um pouco mais de parcimônia, suas certezas, seus juízos, seus saberes, para que a gente possa se abrir para o diálogo. Diversão? A diversão é um valor para mim. O curso tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que ser leve. Daí a importância também de trabalharmos com um grupo mais restrito de alunos. 30 já é um número bom, para que a gente possa fazer muita prática. Muita, muita, muita prática. Pontes. Eu acho que pontes são necessárias. Pontes entre diversos saberes. Fora coaching, sem promessas milagrosas, sem autoajuda. Fora o riquíssimo saber da filosofia. Fora neurobiologia, filosofia clínica, sociologia, ciências políticas, por que não? Porque somos seres que estamos na cidade, na polis. E estudar as políticas públicas, estudar a filosofia política, diz muito ao respeito de nós mesmos, diz muito ao respeito das nossas crenças, das nossas ideologias. Gerenciamento de estresse, técnicas de gerenciamento de estresse, psicofisiologia, biofeedback, práticas de contemplação, de atenção, de manutenção da contemplação por longos períodos de tempo. Tudo isso a gente vai ver. E de uma forma bastante diferente, porque você não vai ter um módulo de filosofia, um módulo de neurobiologia. É tudo junto, ao mesmo tempo e agora, que nem a vida. Todos os saberes vão sendo apresentados da mesma forma, interagindo uns com os outros, de maneira a tentar representar a complexidade que é a existência. Eu acho que você vai adorar. Eu acho que você vai colocá-lo como um dado divisório da tua vida. No primeiro momento, eu acho que vai fazer você repensar. Você, enquanto indivíduo na vida, ele pode, com certeza, agregar um enorme valor àquilo que você já faz bem, não importa se você é psicólogo, médico, médica, advogado, advogado, professor. Você vai absorver conteúdo para colocar na prática. E vai abrir a possibilidade de você ter profissões paralelas, com certeza. Não tenha dúvida disso. Tenho dúvida disso. Seja como consultor, consultora, na área de comportamento humano, na área de ludicidade, na área de linguagem, comunicação, mediação de conflito. Não tenho dúvida que vai abrir inúmeras perspectivas para você reverter isso em grana, em dinheiro, mas com competência, com muita competência. Acredito que sim, mas vai depender muito do teu esforço. Não trabalho com apostila, trabalho com indicação de livros, de literatura, e eu acho que eu estou com 51 anos de idade, com essas múltiplas formações, e eu acredito que eu ainda estou em formação. Trabalhar com gente pressupõe que você nunca mais vai parar de estudar. Então, depende muito de você. Vai depender realmente muito de você. Sim, o curso é reconhecido. Tem a chancela da USCIS, da Universidade de São Caetano do Sul, uma baita de uma universidade. É uma chancela nova para esse curso. e ele está sendo oferecido em Santos, Embaixada Santista, está sendo oferecido em São Caetano do Sul e está sendo oferecido em São Paulo também. Bom, se você está vendo esse videozinho no Facebook, dá uma olhadinha aqui em cima. A gente tem toda a descrição do curso, todas as informações, os links necessários, e o celular para contato prévio, para fazer a pré-inscrição. Se você está vendo no YouTube, é aqui embaixo. Te espero lá. Valeu.